Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender sobre matrizes. Vamos ver o que é uma matriz, de que é que se trata, como é que são os exercícios que em geral aparecem, quais são os tipos de matrizes que são importantes da gente saber. Então se você quer saber tudo isso bem rapidinho, bem fácil, bem simples, é só ficar nessa aula até o final. Roda a vinheta! Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote e Fé na Matemática. Então vamos lá, sem perder tempo, vamos aprender aqui sobre matrizes. É tão rápido, só não é mais rápido que você deixar o like aí no vídeo. Você é bem ligeirinho, deixa um like aí, ajuda o professor aqui, tá? E se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Olha só. Então, matrizes, pessoal, nada mais é do que uma representação, tá certo? Então, às vezes a gente vai listar, lembra aquela tabelazinha do Excel que a gente faz para colocar ali as despesas? Aquilo ali a gente faz uma tabela. Se ela tiver um formato retangular, a gente pode associar aquilo ali a uma matriz. E cada entrada, cada quadradinho lá da tabela, nos representaria alguma informação, certo? Então, a partir disso, a gente pode fazer uma matriz a partir disso. E também, no ensino superior, a gente vai associar a matriz a muitas outras coisas. E a gente também vai ver ainda aqui que a gente pode associar a resolução de sistemas lineares também com o estudo de matrizes. Então, eles estão interligados. A gente vai ver isso aqui também. Por que eu estudo matriz? Então, a gente vai aprender isso também no decorrer aqui das nossas aulas. Por isso que eu fiz, é muito importante você aí estar inscrito, também ativar lá as notificações para receber os próximos vídeos. Olha só. Então, genericamente, eu represento a matriz da seguinte maneira. A matriz a gente sempre vai representar por uma letra maiúscula. Está aqui, a matriz A, beleza? Só que aí eu coloco ela dessa maneira, onde A e J representam os elementos da matriz, tá certo? Então, a letra minúscula representa o elemento da matriz. Aí você diz, professor, e esse I e esse J é o quê? Calma, a gente vai chegar lá. Primeiro, o que é esse M e esse N? Uma matriz M por N. É assim que a gente lê. Isso quer dizer, M é o número de linhas e N o número de colunas que a nossa matriz vai ter. Tá certo? Então, esse I e esse J, ele vai identificar cada elemento aqui da minha matriz, em que esse I aqui vai representar a linha e esse aqui vai representar a coluna. Tá certo? O I, linha... Poxa, professor, será que eu vou lembrar? Lembra do eixo coordenado? X e Y. Então, X... Você está escutando o I, né? Então, é porque o I é na horizontal. É linha. E o J parece quase um Yzinho aí, né? Que é na vertical. Tá certo? Vai representar a coluna. Então, X é linha e o J, que parece um Y, né? Basta a gente puxar aqui. É, vai ser a coluna. Então, por exemplo aqui, ó. Eu trouxe a matriz A. E aí eu já trouxe também a matriz B pra mostrar também pra vocês que existem duas formas da gente representar uma matriz. Eu posso colocar entre cochetes ou entre parênteses, tá bom? Então, essas são as duas formas que a gente vai representar. Esses números que estão sendo aqui, ó. Esse primeiro numerozinho aqui, ele está em que linha da matriz? Ele está, ó. Na primeira linha e na primeira coluna. Então, esse elemento aqui, ele é o A1, 1. Por quê? Ele está na primeira linha, primeira coluna. Tá certo? Então, olha só. Digamos que eu queira saber quem é o A2, 2. A segunda linha, segunda coluna. Aqui é a primeira linha, aqui é a segunda linha. A segunda linha, segunda coluna. Então, segunda linha com segunda coluna vai dar o menos 1. Então, o A2, 2 é menos 1. Tá certo? Então, genericamente, a matriz é representada por isso aqui. Tá certo? Por A e J. Onde ele vai dizendo cada lugar aqui da nossa matriz. Beleza? Então, aqui nesse exemplo, a gente tem uma matriz de ordem 3 por 2. Eu tenho 3 linhas, 1, 2, 3 e 2 colunas. 1, 2. Já essa matriz é uma matriz que ela é de ordem 2 por 3. Por quê? Porque ela tem 2 linhas e 3 colunas. Tá certo? Então, essa aqui é a configuração inicial. E aí, uma coisa muito importante em matriz é a gente saber fazer sua representação genérica. Como assim, professor Adriano? Lembra que eu coloquei aqui que a matriz é A e J? Isso é uma representação genérica. E eu posso colocar ela aqui também no formato de matriz. Basta que você me diga ou que a questão forneça pra gente qual é a ordem da matriz. Vamos fazer o seguinte? Vamos representar genericamente uma matriz. Essa matriz aqui, ó. A e J, 2 linhas, 3 colunas. Então, eu vou colocar aqui porque já vai nos ajudar com o exercício. Olha só. Então, eu tenho 2 linhas e 2 colunas. Aí, eu vou colocar aqui, ó. A. Esse cara tá na primeira linha, primeira coluna. 1, 1. Esse cara aqui tá na segunda linha, primeira coluna. Aí, eu venho pra cá, ó. Esse cara aqui tá em quê? Primeira linha, segunda coluna. E esse elemento daqui? Segunda linha, segunda coluna. Aí, eu venho pra cá, porque eu tenho 3 colunas, ó. 3 colunas. Aqui é colunas, lembra? Né? Eu tenho 3 colunas e 2 linhas. Então, vamos lá pra terceira coluna. Continuo na primeira linha. Terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. E essa é a nossa matriz de forma genérica. Então, independente de qual seja a ordem, você só vai olhar quantas linhas e quantas colunas tem. E vai colocando o elemento, ó. Sempre lembrando que o primeiro índice é a linha e o segundo é a coluna. Tá certo? Então, olha só. Qual é um exercício comum que aparece? É justamente esse, ó. Escreva a matriz A, né? Genericamente, A e J, tal que os elementos são dados por essa expressão. Então, o primeiro passo que vocês vão fazer pra resolver esse tipo de exercício é escrever a matriz de forma genérica. Porque isso vai facilitar demais. Porque a gente já tá dizendo quem é I e quem é J, claramente. Fica bem mais fácil da gente calcular. Então, olha só. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular cada elemento. Então, eu vou pegar aqui, ó. A, 1, 1. Lembra? Aqui é o I e aqui é o J. Então, substituindo aqui, ó. Vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui é 1 mais 1 que dá 2. Só isso, professor. Só isso. Tranquilo, não é? Bem na paz mesmo assim. Pressão 12 por 8, na tranquilidade, né? Só olhando, ó. Agora, ó. Vamos lá. Esse elemento aqui, como é que a gente acha ele? Ele é o A, 1, 2. Lembra? O primeiro é o I, o segundo é o J, né? Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 1, 5. Só isso. Tá bom? Vamos continuar aqui, ó. A, 1, 3. A, 1, 3. Ó. O I é 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, mais 1 ao quadrado é 1. 9 mais 1, isso aqui dá igual a 10. Beleza? Vamos lá, continuando pra cá. Rapidinho. Quem é o A? 2, 1. De novo. O I é 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 4 mais 1 dá 5. Agora, o A, 2, 2. Vai ficar 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 4, 8. A, 2, 3, que é o que tá faltando. O I é 2. Então, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, mais 3 ao quadrado, 9. 9 mais 4 dá 13. E agora, professor Adriano, como é que a gente faz? Agora é moleza. Agora a gente volta aqui na nossa matriz, ó. E é só substituir aí os valores que a gente encontrou. Então, quem foi o A1? 2. Quem foi o A1, 2? Foi 5. O A1, 3? 10. O A2, 1? 5. O A2, 2? 8. E o A2, 3 é? 13. Tranquilo? Na paz? Agora é só. É importante também você praticar. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo um linkzinho com alguns exercícios. Se você não tiver já do seu professor aí que você passou, tem esse linkzinho lá que você vai praticar, né? Esse tipo de situação aqui, como construir a matriz para ver se você realmente aprendeu. Agora vamos combinar uma coisa. Se você tiver alguma dúvida, você vai colocar aí essa sua dúvida aqui nos comentários para eu poder lhe ajudar. Beleza? Vamos finalizar essa aula vendo uns tipos de matrizes que são bem importantes também e na continuidade aqui, quando a gente for estudar determinante, elas vão ser fundamentais. Isso são as matrizes quadradas. Então, como eu falei, né? Uma matriz que é muito especial para a gente, que a gente vai trabalhar bastante, são as matrizes quadradas ou a matriz quadrada. Professor, e o que caracteriza uma matriz quadrada? O que caracteriza uma matriz quadrada é que o número de linhas é igual ao número de colunas. Por isso que ela fica quadrada, né? Mesmo número de linhas, mesmo número de colunas, né? Então, olha só, aqui eu tenho uma matriz 2 por 2. E aí, a gente pode simplesmente dizer uma matriz de ordem 2. Não precisa nem estar dizendo matriz de ordem 2 por 2, tá certo? Quando ela é quadrada. Aqui eu tenho um exemplo de uma matriz de ordem 3, né? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas, tá certo? Professor, eu posso dizer que ela é 3 por 3? Pode, não tem nenhum problema. Mas o que eu estou dizendo é que você também vai encontrar apenas isso. Matriz de ordem 3, uma vez que ela é quadrada, tá certo? Aí, uma coisa que eu queria destacar para vocês, que será importante também nas matrizes quadradas, é a diagonal principal da nossa matriz. Que é simplesmente eu pegar aqui, esses elementos que estão aqui, pessoal. Isso aqui forma o que a gente chama de diagonal principal. Tá certo? Genericamente, a gente pode dizer que os elementos da diagonal principal, e aí só faz sentido também a gente falar em diagonal principal numa matriz quadrada, tá? São os elementos em que o i é igual a j. Tá vendo? Observe que quem são os elementos da diagonal principal? É o c1, 1, o c2, 2 e o c3, 3. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O i é igual ao j. Ou seja, são os elementos em que i é igual a j. Tá? Esses são os elementos da diagonal principal. E aí a gente também tem a diagonal secundária, que é justamente a gente pegar a diagonal no sentido contrário. Essa diagonal aqui, ela é chamada de diagonal secundária. Ela será importante para cálculos de determinante, mas a priori a gente não coloca muitos exercícios aparecendo ela, porque para representar é um pouquinho mais complexo. Tá certo? Aqui de forma genérica. Então, eu prefiro nem colocar isso para vocês, porque também não é uma coisa que é muito cobrada para vocês. Mas a diagonal principal, sim, isso é bastante cobrado. Beleza? Então, por exemplo, vamos pegar essa matriz B aqui. Se ela pedisse assim para a gente, ó. Calcule B11 mais B22 mais B33. Ou seja, o que é que ela está pedindo aqui para a gente? Que a gente some, né, aqui, os elementos, ó, da diagonal principal. Beleza? Então, olha só. Esse aqui é o B11. Então, isso aqui ficaria como? Ficaria, ó, 3, que é o B11, mais 2, que é o B22, menos 2, que é o B33. 2 com menos 2 é 0, isso aqui sobra 3. Tá bom? E aí, um caso particular, tá, que a gente tem aqui de uma matriz quadrada, é a matriz identidade, que ela vai ser importante quando a gente for estudar matrizes inversas. Professor, como é a matriz identidade? Aí, vai ser a matriz identidade de ordem 2, de ordem 3, mas elas seguem a mesma lógica. Olha só. A gente representa, em geral, por exemplo, a de ordem 2, eu coloco assim, ó, I2. Como é que essa matriz é, professor? Ela é assim, ó, 1, 0, 0, 1. Isso aqui é a matriz identidade de ordem 2, tá? Como é a matriz identidade de ordem 3? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Pera aí, professor, quer dizer que eu estou observando que a diagonal principal tem 1 e no restante é 0. É isso mesmo, certo? A matriz identidade, ela é dessa maneira. A diagonal principal, ela é 1 e no restante, ela é 0, tá bom? Então, também guarda essa matriz identidade e ela vai ser bem importante aí nos nossos estudos. Então, espero que vocês tenham gostado. Se não deixou o like ainda, deixa esse like aí, se inscreve no canal. E, de novo, se tiver dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tirar. E não deixa de fazer a nossa lista de exercícios. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.